Nossa briga foi feia Então tá no banco do lado A nossa música tocando E o som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando Poxa uma conveniência Tô precisando beber com a elegência Tô rindo com medo que ela me falou Essa vez acabou, acabou Tô procurando Poxa uma conveniência Tô precisando beber com a elegência Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina E bola no sucesso Fela Zagito ao vivo pra você Vem se apaixonar Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas não acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado A nossa música tocando E o som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando Poxa uma conveniência Tô precisando beber com a elegência Tô rindo com medo que ela me falou Essa vez acabou, acabou Tô procurando Poxa uma conveniência Tô precisando beber com a elegência Essa moda tocando Eu me acabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Música 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 Legenda por Sônia Ruberti